Vamos entender o que é esse tal de 5G? O que é esse tal de 5G? É muito melhor mesmo que o 4G que eu uso atualmente aqui no meu celular? Uma tecnologia que é capaz de estar presente em praticamente todos os processos de produção. As redes 5G possibilitam a conexão de até um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso é bem mais do que os atuais 100 mil dispositivos possibilitados pelas redes 4G. A gente fala, inclusive, que o 5G é tão importante como foi a invenção da energia elétrica. Eu acho que vai ser uma transformação bastante grande em relação ao que a gente tem atualmente. Então, quando a gente fala com o 5G, a gente tem uma confiabilidade que os dados que são transmitidos, ele tem uma segurança de que 99,9999% das vezes, esses dados vão chegar ao seu destino, o que a gente não tinha antes. É muito mais do que uma simples evolução das tecnologias anteriores, como explica o físico Paulo Rogério Foina, pós-doutor em engenharia de sistemas. É realmente uma revolução. A 4G é uma evolução da 3G, é a 3G mais rápida. A 5G não, ela incorpora fatores tecnológicos totalmente revolucionários em relação à 4G, que permite não só alta velocidade, 10 a 20 vezes mais rápido que uma 4G. A maior velocidade leva a maior capacidade de trânsito de dados, tanto para upload como para download, para quem baixa filme, jogos, etc. Isso é importante, maior capacidade e, principalmente, menor latência. Latência é o tempo que uma informação demora para transitar em toda a rede e chegar onde tem que chegar. O 5G é, então, uma mudança drástica e para muito melhor. Tudo que você faz hoje com seu smartphone ou tablet, você vai fazer com mais qualidade e mais velocidade. Se você lembrar do início da conexão no seu celular, para agora você entende o quanto que o 5G é mais importante. A diferença é gritante. É um pouco a experiência que você tem AM, FM e CD. Aquela experiência que você tem de maior quantidade de informação, melhor a qualidade de música. Imagina a sua televisão, imagina a sua geladeira, imagina o seu armário, imagina suas câmeras. Todos esses dispositivos conectados numa rede mundial. E trocando informação, fabricante, trocando informação com as centrais de gerência. Enfim, utilizando toda essa infraestrutura para te dar algum tipo de serviço. Marcos Ferrari é o presidente do sindicato que reúne as maiores operadoras de telecomunicações do Brasil. Para ele, 5G é sinônimo de transformação. Vai mudar a maneira de produzir, vai mudar a maneira das pessoas se relacionarem. Não é apenas uma velocidade mais rápida, claro que é isso. Mas é muito mais, porque vai permitir, talvez, chegarmos de fato no cenário futurista que nós tínhamos há um tempo atrás. Então, estamos falando de rebanho conectado, de lavoura conectada. Estamos falando de cidades inteligentes, de internet das coisas. As coisas falando uma com a outra, sem intervenção humana. Então, de fato, vai ser uma grande revolução nesse século. É uma conectividade que vai dar suporte a novos modelos de negócios, a novos use cases para a população e para a atividade industrial também. É muito importante na indústria 4.0. O 5G é a conectividade que vai dar suporte a essas chamadas cidades inteligentes, a internet das coisas, de uma forma muito mais eficiente. Deu para se convencer que o 5G vai mexer muito com a sua vida? Vai sim. Vai mexer com a sua vida, vai mexer com a minha vida, vai mexer com a vida de todo mundo em todo mundo. Vai mexer até com os aparelhos que você usa todo dia, as coisas da sua vida. E aí